e sejam todos bem-vindos ao nordeste brasileiro sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje nós estamos aqui na vila de curral queimado município de mirandiba pernambuco e vamos contar a história da estação fernandes vieira então gente nos anos 60 iniciou-se a movimentação de trem esse trem ele movido a lenha o trem maria fumaça passava aqui na estação fernandes vieira popularmente curral queimado e aqui surgiu essa vila e as casas feita pela ferrovia e a gente veio aqui hoje para conversar um pouco com seu mauro falar um pouco sobre este lugar desse lado ali tem a família de seu pedro caderno e essa é a vila do outro lado dessa ferra já é os grosso município de verdejante e aqui muita gente embarcou e desembarcou para viajar então daqui a gente poderia pegar o trem e ir para recife a próxima estação seria a mirandiba depois os purdinho serra talhanda e daí por diante passando em carnaíba folgado da engazeira e aí seguia para recife e aqui a gente vai mostrar um pouquinho dessas ruínas aqui da estação fernandes vieira então gente numa época tão difícil chegou aqui essa modernidade que seria o trem e vamos falar um pouquinho agora aqui com seu mauro desse também tá comigo aqui tudo bom seu mauro tudo bem seu ontem para nós é um prazer imenso estar aqui com o senhor nesse dia obrigado e queria saber um pouco mais sobre essa estação ferroviária aqui do curral queimado o senhor tem lembrança de quando iniciou a obra dessa construção senhor tem minha lembrança que começou em 60 terminou em 65 essa ferroviária tá com uns 30 e poucos anos que acabou acabou aí tá só aí o senhor tá vendo tá só a linha aí ó só aí só ali para baixo a linha de ferro teve lugar aqui roubaram a linha toda só não roubaram aqui por perto porque o povo via e eu andei muito nesse trem por aqui para salgueiro nasci e me criei aqui com o lavo queimado modo no que é meu graças a deus e estou por aqui na época encontrava-se muita movimentação aqui muita gente tinha muita movimentação tinha fome de carro que ali em cima do senhor vai filmar tinha pegava aqui o trem pegava carro aqui mesmo a estação foi até que faliu não deu pra cima parou aí quando foi do meio pra frente até a até a linha de ferro também parou também faliu tudo como o senhor sabe a linha agora lá perto do lá de de verdejante né justamente a transnordestina mas também está parada está parada também está parada há mais de dez anos a obra é uma obra abandonada que só vai até a cidade de custódia ela passa lá no meu sítio lá no mamuíra é seja certo a gente está abandonada também também então a gente está aqui hoje contando essa história e quero agradecer a seu Mauro por estar com a gente que é uma testemunha viva que viu os primeiros trem passar aqui foi o maria fumaça é maria fumaça tinha maria fumaça e tinha o trem mesmo tinha dois é maria fumaça e o trem é um a fogo e o outro era a a a a diesel e eu nasci me criei aqui senhor Antônio graças a Deus eu quero morrer aqui é eu sou o mais velho daqui aqui a família aqui toda aqui é meus parentes aqui de curral queimado e assim por diante muito bem o senhor não conseguiu nem um emprego aqui na na para trabalhar trabalhei ainda bem uns três meses ali na ferroviária desse tempo nem cartilha assinada não tinha a avançar a bolsa aí não sabe como é que é trabalhei de cartilha assinada ali no o senhor vai filmar ali no no forno de carro fica ali de trás foi carteira assinada mas faliu a linha o serviço de Zé Vera na de Zé Vera faliu e nem as carteiras nossas eles deram baixa ficou aí por conta aí Zé Vera investiu também aqui nesse segmento de cal foi o senhor Zé Vera era o dono da calnó que ali o senhor vai ver ali tá os forno ali feito de ferro trabalhei uns dois anos mas e no a carteira assinar a carteira mas faliu até hoje a carteira ainda tá aí sem dar baixa muito bem e assim nessas remediações tinha também alguma usina de caruá ele teve usina de caruá também caruá e caruá e caruá também caruá esteve lá essa semana com dona maria pedro pois é senhor Zé Vera ele morava na na atravessada neste tempo não tô mentindo quem morava na atravessada era seu que velho Severino Severino seu Severino morava na atravessada mas era o empregado dele né era o empregado do senhor Zé Vera o senhor Severino muito bem é seu marido e aqui nessa estação tinha alguma sala de guardar alguma coisa tinha a sala do chefe aqui era a sala do chefe de vender cartão pra salveiro pra serra aqui aonde morava ele empregava empregado aqui e ali é a casa que ele morava empregado aqui da rede aquela casa ali a gente ia passar daqui pra comprar passagem aqui né comprar passagem aqui então eu chegava eu chegava aqui por exemplo eu quero uma passagem pra salgueiro comprar ia até Recife ia até Recife quem queria viajar pra Recife também pode me trazer a mala pra salgueiro quem ia pra Recife ele tinha que pegar o trem que hora? pegar o trem bem cedo bem cedo subia pra salgueiro abaixo de 8 horas 7, 8 da noite voltava de madrugadinha aquilo passava cedo da madrugada pra Recife era 3 vezes na semana tinha lanchonete aqui pra gente fazer um lanche? não por aqui não tinha não só tinha bar cachaca cachaca isso aqui era o que? é aqui também é desse também do chefe da rede também aqui e aqui era de guardar a mercadoria aqui e aqui é do chefe também aqui e aqui é de guardar a bagaceira do trem aqui as coisas ali na frente tem o soco ali que era da rede isso aqui abre? será não? quem é que administra isso aqui hoje? o que é de lixo agora aqui é o alvino que é dele quer que eu abra? olha que portona bem feita será que não tem corre o risco de não tem que chubar não? ah não não tem como abrir não acho que é não tem como é? puxa puxa assim assim correndo é força puxa puxa vamos para abrir mais a gente tem cascavel não tem nada a cascavel aqui é da rede também e foi abandonado aí ficou para nós que é o dono do lugar mas agora o prédio é de alvino patriota meu filho vendeu para ele só mesmo ou a benfeitoria sabe muito bem aqui é de alvino aqui é da igreja aqui que sobrou aguardado aqui para quando começar já tem o saco de sementes emprestado por aí para não se perder nós emprestemos mas quando começar você é procurar que eles arrumam tem a mala muito bem aqui está na plataforma para viajar tem até a mala já tem a mala aqui de quem era essa mala essa mala foi meu filho que achou por aí a mala trouxe São Paulo cheia de dinheiro vai reformar isso aqui pode ter sido algum passageiro que pegou o trem e acabei esquecendo a mala estava aqui dentro da estação era foi a mala preta dos puxos aqui chamamos lá do avião do avião como é que chama a mala preta a mala preta não o avião quando cai a caixa preta aqui é a caixa preta do avião passou aqui caiu meu filho foi pegou vai reformar parabéns eu gostei essa mala ela tem uma mala aí acho que deve ter a mala preta vai reformar deve ter aí seus 50 anos né tem mais então essa ferrovia lembramos que os dormentes dela é tudo de miolo de arueira então na época nos anos 60 eles deram eles judiaram muita natureza já pensou cada dormente mais ou menos um metro de um para o outro até recife foi gastado aqui muito 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 e foi feito tudo manual foi manual aqui manual também tudo manual aqui que nunca mais se acaba aqui é feito manual aqui eu vi fazendo aqui essa plataforma aqui não se acaba mais nunca ficava para sempre o que é isso isso é concreto ou é pedra mesmo é pedra mesmo cima do cimento com coletinho eles fizeram para não se acabar mais não se acabar mais aqui é ficar para outra geração de gente que vinha mas nós nem sabíamos o que era isso não é isso mesmo é mesmo mas se assistir o vídeo mas quer conhecer tudo aqui do curral queimado você vai muito bem aqui é o tanque aqui é o tanque que botava água para o pessoal empregado da rede ali aquela parte de cimento ali tem o tanque tem um tanque aí tá bom só falta limpar olha tá vendo lá onde fazia cal ali era onde fazia o cal fazia cal era ali eles cozinhavam a pedra aqui tem um mineral de cal tem aqui perto lá perto daquela cerco lá tem um mineral de pedra de cal e aqui para baixo aqui e aqui é o terreno e ali fazia o cal trabalhei muito ali queimando pedra e agora o senhor vai depois só bater lá que não posso só aleijado vai mais descer e nós vamos até ali para a igreja ali filmar a casa ó senhor Antônio ali é a casa do final do meu pai desculpa aí ó por lembrança como se chamamos Augusto Limeira Rodrigues ali é a casa dele era uma casa de taipa é de taipa e agora quem mora quem mora é uma irmã minha deram uma reformada já tem 100 anos não tem mais até perto uns 80 ou 90 anos agora deixaram ela bem bonitinha pintado cobrindo tem uns 90 e poucos anos essa casa de feita muito bem ali é essa rebeirinha ali aquela ruinha ali é a rua de dos cadé dos cadé que era meu primo Pedro Cadé quem mora ali é a família do filho dele mora ali eu lembro de uma F4000 que eles tinham bem antiga não existe mais não tem não ele tinha uma verde que era uma Zito tinha uma verde depois põe uma branca que era de foi de de Adel cidade da Abadaria e agora ele está morando é daqui para Salgueiro Zito Pedro Cadé e Titico está ali eu acho que ele vai aparecer que vai marcar daqui aqui tem um baxi muito bom né tem tem um baxi aí bom de legume bom de água é antigamente ontem quando não tem uns açudes grandes nas cabeceiras no João tem um de Alvina ali açude muito grande antigamente aqui dava enchente ficava igual o rio de São Francisco esse riacho é do lado perto do Cerro até o outro aqui aí depois esse ferro açude nunca mais lavou e também nunca teve inverno que nem antigamente né nunca teve nunca mais teve inverno mas os açudes se encher é bom para nós e aí a fazenda de Alvina Alvina Patriota é Alvina Patriota a fazenda de Alvina Patriota é nosso vizinho gente boa e a igrejinha está aí vocês estão construindo uma igreja aqui para essa comunidade é estamos construindo essa igreja aí pedindo aí ajuda a alguma pessoa aí Deus é quem sabe mas se não faz Deus vai ser feita mas depois daquela praga que chegou no mundo parou mas Deus quiser vai continuar agora vamos falar um pouquinho com Francisco de Pedro Cadé senhor Francisco o senhor nasceu e se criou aqui nesse lugar foi que lugar maravilhoso sítio curral queimado é o senhor lembra quando passou o primeiro trem aqui o Maria Fumaça aqui nessa estação aqui nesse lugar aqui lembro lembro queria que o senhor falasse um pouco sobre essa ferrovia essa ferrovia que hoje está abandonada é rapaz aqui é o seguinte esse trem começou a Maria Fumaça depois houve a inauguração do trem do passageiro e foi bom a gente andamos muito no trem a Salgueiro fizemos muita corriola lá no Salgueiro no trem a Maria Fumaça não porque a Maria Fumaça era só para trabalhar mas o trem mesmo o passageiro nós andamos muito passageiro serviu muito a nós aqui tem quanto tempo que não passa mais um trem aqui rapaz parece que ele deixou de andar 74 75 foi e essa ferrovia fica justamente nas terras de vocês aqui do pessoal dos cadernos fica ali é a casa de Pedro Cadernos aquela rosa não ali a casa é a minha a casa de Pedro Cadernos é a primeira lá seu Pedro Cadernos já é falecido é falecido você quer ir para ali para filmar a casa dele que foi a rede que fez quero sim vamos lá vamos conversando aqui também tem uma empresa de cal era a Calnó era a Calnó aí era de seu Zé Vera o senhor trabalhou também com Zé Vera? trabalhei carregando pedra carregando lenha no caminhão no caminhão aqui vamos nesse carregando lenha carregando cal para o Recife para Maceió aí você agora pode filmar aquela tem aquela amarela é aquela grande casa bem antiga né aí foi a rede que fez foi inaugurada aí em 62 ali tem uma igrejinha amarela tem é o cemitério? é vamos até lá só para a gente dar uma olhada aqui e tem pessoas enterradas aí? tem mas o cemitério não é registrado não é problema não é problema não e aqui qual é a qual era a produção na época do seu pai na época que o senhor era menino você espantava o que aqui nessas terras? algodão algodão tinha fartura tinha muita fartura muita fartura o que debaixo aqui era rico tinha engenho nessas imediações? engenho tinha engenho de seu de Antônio de Amaral ali embaixo e tem outro lá em cima de seu seu berreto era dois engenhos o senhor Francisco tem quantos anos? ai faz muitos anos qual é a idade do senhor? eu? sim eu sou do dia 28 de agosto de 47 ah da idade de meu pai sim completei 74 anos foi criado praticamente nessa casa na amarela aí não nós viemos pra aqui em 60 foi criado numa casa aqui o trem pegou bem ali embaixo o trem pegou mesmo no meio da casa da gente a linha de ferro aí desmancharam a sua casa e fizeram outra o papai foi indenizado o papai foi indenizado o papai foi indenizado aí foi a coliê que fez a coliê nesse tempo era a coliê aqui vocês criam muito bonde? e a mulher criou um roboadinho e a mulher criou um roboadinho e o ramo é gado o senhor criou um galinho senhor Francisco aqui quando é meio dia de uma hora da tarde com o lado na ação a eles aqui tem minha tia enterrada como se chamava? Alzira Alzira e aqui tem meu tem meu avô meu tio filha da frente de Cadé eu vou em Cadé esse Cadé a agulha dele e o irmão meu irmão quem construiu essa capelinha? foi década muito bonita essa igrejinha essa igreja foi nada a tanto Cadé que construiu foi enterrada aqui muito bem esse cemitério já tem quantos anos que fizeram? rapaz eu não sei não mas esse cemitério era cercado era de cerca aí veio uma firma para aqui e aí minha mulher ajeitou eles em 97 foi essa firma veio para aqui fazer a achada da torre aí minha mulher ajeitou a casa que eu estava em salgueiro durante esses dentes que a forrageira pegou minha mão e eu estava em salgueiro e ela arrumou a casa aí eles para morar e ele perguntou o que era que ela foi e disse não eu quero que vocês façam o cemitério a parede eles fizeram ali em cima tem uma torre né tem essa torre é de que? é de telefone bem ali já é a casa de Lopim né ali do lado é do outro lado é o senhor conhece Lopim? ele é meu compadre teu compadre é sou o padre o filho dele até ele morreu o filho dele Lopim é conhecido demais aí no canal do Youtube nasceu e criou essa aqui e foi? foi criou essa ali ali do senhor cachoeira pois é e eu sou o repórter Matuto eu sou lá do sítio Mamoeiro o senhor conhece o sítio Mamoeiro? não conhece não conhece Biel? Creuza de Biel morou muito lá Dena Creuza é madinha é tia da mulher de Zito de Nena é até ele a mulher de Zito meu irmão mora aqui pois é eu já passei aqui mas é de Biel é de Biel meu amigo Biel Biel vai tomar uma carcaça não era? é Biel não vai trabalhador danado não é? é morava na barreira é morava na barreira olha agora aqui é o seguinte aqui aqui é a família dos cadernos é aqui é a casa de Zito meu irmão Zito um abraço para Zito essa daqui é a minha eu vou mostrar e não é que o teu pai não mora mais ninguém não não mas é quem cuida dela olha aqui é a minha esse carro aí eu vou carregar o avião dela aqui aqui é é é minha mulher tem um barzinho da mulher aqui dando tudinho aqui é uma gruta e aqui onde vamos fazer quer ir olhar a gruta ali? vamos aqui nós vamos fazer as quernesses vamos se Deus quiser vamos aqui foi meu filho que plantei o pedro no andar carinho que eu vou dar para comer uma vaca ele morreu durante em 2013 na Anderley morreu de acidente? foi o pedro vai roger na cela de o pedro vai na oi ele plantou o pedro no andar caro está bem bonitinho não é o pedro no andar caro? nossa senhora está dessa quem foi que construiu essa gruta? Zé Nilton e Alonso filho de Alonso aqui foi ideia ideia da minha mulher e como se dizia aqui graças a Deus nós temos tem retratado de mil filhos ali dentro na Anderley certo muito bem meu irmão viu? vamos seguindo em frente e aqui minha residência aqui minha garagem tem uma F4 mil guardada aí que minha F4 mil eu não vim dia está ali guardada que ano é? é 80 ah é aquela 80 mais ou menos ela é bonita demais eu vi a ela tinha como você mostrar ela para a gente outra hora quando nós terminarmos não não tem porque ela está cheia de ela está muito suja cheia de bagaceira em cima dela e que ela pegou deu um problema e aí ela estava aqui eu fui guardar ela eu vou trazer os meninos para ajeitar ela quando ela estiver rodando aqui você olha para ela depois tá bom viu? aí é minha vida aquela F4 mil é linda eu vi a ela em Mirandiba rapaz eu sou fã daquela F4 mil sua ah pois é eu eu estava feito doido para comprar de grão olha agora aqui é o seguinte essa parte aqui era de o final do Antônio Caderno aí papai foi e comprou a ele aí papai comprou e papai tinha outra parte lá de baixo comprou essa parte aqui aí disse olha quando eu morrer Fransquinho você não vai ter direito lá embaixo ou seja seu direito vai ser aqui porque a minha visita essa 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 dali do cemitério era de uma tia minha de uma doutora da dona essa casa no final de gracia eu comprei também aí quando foi agora o rei morreu e foi estamos repartindo as heranças eu fui e comprei comprei a parte dos outros aqui tudinho aí o ponto dela é aqui agora olha o caba gastei o caba cobrou gastei 6.15 pontos para tirar a linha aqui o ponto dela daqui para lá é meu da casa dos augustos aqui é o ponto e aí eu peguei esse cri vou enfiar ele aqui olha para não se acabar nunca tem outro ponto ali e é seu muito bem e essas casas aqui do outro lado de quem é essas casas? essas casas aí é da ferrovia mas aí aquela dali é de Deca meu irmão está aqui de Alonso aquela dali é de Alonso a outra é de Valmir meu sobrinho a outra é de Madrinha é da Esquinda é de Madrinha daquilo era dona disso aqui ela está cabocando mas foi o que comprou a papai deu a ela viu e aqui é assim daqui daqui para lá é de um pá do mar mas é de Augusto para cá seu Francisco e aqui já pega esse telefone celular? pega tem a internet aqui tem né certo e esse orelhão chegou aqui em que ano? rapaz eu não estou eu estou meio esquecido não estou lembrado não mas esse orelhão era ali era ali naquela casinha quando ele chegou aqui foi uma liguei para o povo foi era ali aí depois pegaram ele tiraram dali e botaram ali na minha porta aí da minha porta havia muita muita confusão acabam querendo brigar aí eu fui ajeitei cacei com falei com os meninos tiraram depois eu botava mas a instalação dele era dentro daquele prédio ele ainda funciona? porque eu não me levei ajeito ele ainda não ainda não está bom estou lá mas eu estou aqui pronto que coisa boa vamos para lá para conversar com o pessoal e esse prédio veio aí da da estação Fernandes Vieira aqui foi inaugurado em 60 62 viu a rede passou aqui em 62 o senhor já era rapaz era o senhor achou bom trabalhar com os veras carregando a mercadoria lá a gente tem prejuízo com as coisas né foi bom eu trabalhava carregando lenha lá na atravessada na rota queimada lá atrás dele lá aqui e daqui carregava de entrada eu carregava com caldo tirava o Recife Recife, Maceió as usinas bom hoje tem o projeto de construir essa igreja aqui né para essa comunidade vai ficar bonito aqui quando fizer essa igreja né vai o dia que que tiver que tiver a missa aqui que tiver um som aqui da comunidade eu vou dizer a eles vamos 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 se reunir vamos fazer essa igreja porque aqui a pessoa falta um empurrão de umas pessoas e agora nós vamos falar um pouquinho com dona Francisca popularmente Nora a esposa de seu Mauro tudo bem dona Nora tudo bem senhor Antônio para nós é um prazer imenso estar conversando com a senhora queria que a senhora falasse um pouco sobre o sítio curral queimado sobre este lugar sobre a história deste lugar nós estamos aqui na comunidade do curral queimado iniciamos essa capela porque o padre celebrava debaixo do pé de agaroba e ele exigiu que a gente fizesse uma capela e a gente juntou reuniu eu represento a comunidade do curral queimado nas reuniões em relação a igreja marca missa eu represento eu não sou catequista mas eu represento a comunidade do curral queimado da paróquia de São João Batista de Mirandiva então demos início a essa capela pedimos doações graças a Deus muita gente já doou graças a Deus iniciamos infelizmente atrapalhou um pouco porque chegou essa pandemia aí tivemos que parar porque não podia fazer aglomerações veio pedreiros doados veio até salgueiro esses blocos foi comprado mas foi com doações fizemos rifas e estamos aqui precisando de ajuda para terminar o que nós começamos que é muito importante a capela o padroeiro é São José e da paróquia São João Batista já está registrada e o sonho nosso da comunidade nossa aqui do curral queimado aqui moram 17 famílias todos colaboraram e muita gente de fora também já doou já fez doações ajudou trabalhando e o sonho nosso é terminar essa capela então a gente pede que as pessoas de bons corações ajudem a gente que nós vamos fazer a casa a casa do nosso senhor Jesus Cristo para nós fazer nossas celebrações numa sombra que tem dia que nós celebrar aqui quatro horas da tarde no sol só escaldando mesmo assim nós não perdemos a festa onde é que vocês celebram a missa aqui? em frente à capela em frente à capela eu quero me casar nela de novo na capela quando completar 50 anos está perto completar 50 anos de casado o sonho nosso é comemorar os 50 anos de casado nessa capela com ela pronto eu quero casar de novo Deus quiser muito bem que maravilha mas comigo nós precisamos de ajuda falta quantos anos para completar os 50 anos de casado? só falta 5 5 anos pronto só está faltando 5 anos o nosso sonho é que nem diga é realizar essa capela porque aqui precisa porque o pátio celebra aqui no pátio ou debaixo do pé de agaroba e o primeiro casamento foi na cidade de Miranima? não o primeiro o civil foi em Verdejão nós passamos eu não estou nem vendo para te ver nós passamos tantos anos casados só no civil aí viemos morar aqui nós moramos na volta que eu era do lá casamos em Verdejão aí nós viemos morar aqui o padre era padre Roberto ele era da Fran então ele celebrava naquela capela eu já tinha 3 filhos naquela capela dos cadernos é eu já tinha 3 filhos padre Roberto não dava a Eucaristia a quem era casado civil e eu não comungava e ele brigava a quem não era casado a quem não era casado na igreja certo era o nosso caso nós tínhamos 3 filhos aí ele eu não comungava e ele xingava até que um dia minha comadra tinha essa que vai vir agora ela disse assim eu vou dizer a padre Roberto porque aqui comadra não comunga aí disse o padre Roberto é porque ela é casada só no civil aí ele perguntou minha filha vocês querem se casar e eu tinha uma filha para batizar que é ela né para batizar e ele tinha que ser com ele também aí eu disse quero padre Roberto aí nós casamos nessa igreja aqui ele disse eu faço o casamento de vocês então nós assistimos a reunião assistimos a reunião do mesmo jeito que do mesmo jeito que os casais quando vão casar faz faz a reunião nós fizemos aí ele fez o casamento de nós nessa igreja e batizou a menina também pronto aí a partir desse tempo mas nós casamos primeiro foi no civil foi aí ficamos juntos naquela época hoje é normal mas naquela época não era né mas hoje casa sim aí tem muitos por aqui que também não são casados mas o desejo da gente é quando terminar a capela nós fazermos um casamento comunitário aqui estamos aqui em palestra com seu Mauro e sua esposa dona Nora e com seu Francisco Cadé então gente nós temos diversas perguntas para saber um pouco como era essa comunidade no passado como foi que surgiu o curral queimado como é que está hoje o curral queimado é seu Francisco eu até já falei com seu Mauro também um pouco sobre a indústria de cal aqui né no curral queimado o senhor lembra mais ou menos em que ano foi que começou essa indústria de cal aqui 74 foi 74 e hoje eu estou com dois senhores que trabalharam aqui o senhor também trabalhou seu Mauro muito muito né dois ex-funcionários da indústria de cal que ficava bem ali ali né justamente o que é que tem ali hoje que ainda podemos retratar a história lá em cima sim tem um trollha véi que carregava pedra jogava as pedras dentro do forno tem um trollha véi lá ali tem o forno e o forno de onde é que vinha essas pedras vinha daqui do não vinha daqui do Maná fazenda Maná agora a lenha vinha de lá da da roça queimada da roça queimada do atravessada da atravessada trazia de lá quem era o proprietário da terra que tinha essas pedras Zé Vera Zé Vera Zé Vera era tudo dele era tudo dele o senhor Zé Vera foi o que ele comprou e ele era o empresário que investiu aqui nesse segmento era três donos Zé Vera Dr. Flávio e Dr. Mário Flávio Siqueira e Mário Dr. Mário eram três empresários Zé Vera Dr. Flávio e Dr. Mário aqui gerava emprego era tinha quantas pessoas trabalhando na época aqui na época tinha umas 40 pessoas só na lenha eu tinha 22 homens cortando a lenha era com a minha conta é mesmo era lenha de que que tipo de lenha usava todo tipo de lenha catingueira catingueira anjico arueira e aquele cabal mano na mão não mano não fala não aro atrapalha o senhor ganhou muito dinheiro aqui com essa indústria rapaz no começo eu ganhei agora eu ganhei por fim o senhor tinha uma merced tinha uma merced tinha uma merced mas aí do meio pro fim o negócio fracou e deu pra trás eles fecharam quebraram ficaram devendo a nós aqui foi ficou muita gente sem receber faliu seu Mário também ficou sem receber já falei nem a carteira deram baixa foi ele ficou faliu a empresa então aqui no passado era uma movimentação das grandes resumindo aqui chegava gente pra viajar pra pegar o trem ao mesmo tempo o trem de carga vinha pegar a produção aqui pegou muita carga de cal pegou muita carroça de cal carregava a via os cal vinha deixar eu mesmo tinha toda sexta-feira eu ia pra feira de salgueiro no sábado no sábado eu carregava o caminhão e amanheceu o dia em Maceió carregado de cal e na semana carregava lenha carreguei muita carralha de cal as vizinhas de açúcar eu conheço tudo no Maceió e deixava lá e aqui tinha dia de sair dez caminhões de cal tinha dia de sair dez caminhões de cal porque quando botava fogo quando botava fogo lá em cima quando botava fogo embaixo era botando pedro e o carro descendo e o fogo subindo não parava não era oito homens trabalhando oito homens oito homens do fogo era o serviço máximo esse carro era pra construção civil era civil muito e hoje só abandona e desprezo só abandona só tem morcego lá dentro só tem morcego muito bem para nós foi um prazer estar aqui com o seu Francisco com o seu Mauro e também com a dona Francisca Popularmente Nora bom e agora a gente vamos também mostrar um pouquinho do projeto novo que essa comunidade tem o sonho de realizar o sonho da igreja para vocês rezar é do Padroeiro São José muito bem vamos dar uma olhadinha na estrutura muito bem vamos olhar como é que está aqui o andamento o seu Mauro tem problema de 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 desficiência é aqui é três aleijadas aqui três aleijadas aqui vai são os dois mais velhos daqui da comunidade é eu e são os dois primeiros mais velhos mas eu queria do lado ele deu muito trabalho quando era novo eu queria do lado eu queria do lado de 100 anos é o mesmo aleijado agora com o patrinho com o patrinho mas é mentira dele tem um velho aqui seu dedé aí o patrinho trombecando ela disse olha seu dedé está vendo aquele carro daquele jeito ali ele quando era novo não valia nada aí ele foi disse seu Mauro eu disse ah ave maria aí ele ficou triste mas seu Mauro ele subiu um negócio assim eu quero ver que diz tudo é essa vergonha dele vocês dançavam forró também? ave maria todo canto aqui ao redor nós ia de pés certo então Zé Francisco eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor desse que também está aqui nós estamos noites de noite cantando aqui nessa linha está vendo o cachaça e cantando ele apaixonado por as morenas e botava eu para cantar e o senhor cantava? ele cantava que música? agora ela canta era a música de quem? quebrei o jarro o jarro que eu plantei a flor eu vou te contar um caso eu quebrei o jarro e matei a flor oh que saudade oh que saudade que o jarro era de barro eu plantei a flor e matei a saudade ele era aqui vamos cantar aqui vamos 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 cantar oh que saudade oh que saudade era uma alegria danada pois é gente estamos aqui em frente da construção da igreja do currão queimado a gente sabe que todo povoado toda cidade toda comunidade tem que ter sua igrejinha lá no mamoeiro por exemplo tem duas tem uma do lado um do mamoeiro um e mamoeiro dois e aqui está o sonho dessa família desse povo dessa comunidade que vão construir essa igreja né é Deus quiser com a ajuda do povo muito bem já temos um material aí mas falta muito e é o que a gente pede ajuda o pessoal pra gente terminar nossa igreja muito bem pra nós festejar o padroeiro só o José quer quem manda a chuva pois é um abraço pra toda a comunidade de Mirandiba todos os amigos e quem quiser ajudar aqui a dona Nora nessa construção como é que faz aí eu vou passar o nome do meu telefone bom quer passar agora não depois eu passo eu vou deixar aí embaixo nos comentários o contato da senhora aí precisa falar o nome do padre o padre da nossa paróquia São João Batista você é padre de padre fascista do mamoeiro sou lá do mamoeiro é depois o padre Francisco veio aqui ele, o padre Rogério e o padre Vicente o padre Vicente está aí no meu celular a gente está aqui eu estou devendo o almoço ele está encerrido eu sou da família de padre Francisco das Chagas e padre José lá do mamoeiro os filhos de socorro do Neco ficou bom ficou bom graças a Deus ele cantou daqui vê tudo as imagens pegam tudo pega tudo pega os pontos aqui o material tem esses blocos foi hoje tem o resto de briga pois é nós estamos encerrando essa parte e a senhora tem alguma coisa a falar em nome da igreja em nome da construção eu desejo assim que o pessoal que vão assistir ajude a gente porque é a casa do senhor e uma igreja num lugar é muito importante reúne pessoas faz batizado casamento e tudo e é muito bonito também para o lugar é muito importante porque aqui não tem a comunidade que mora mais de 17 famílias não tem uma igreja na comunidade os moradores tem contribuído com a taxão tem bastante contribuído trabalhado ajudado em dar em doar para comprar fora também eu já saí já pedi ajuda muito bem essa vizinhança de outros sítios aqui dos arredores também vão contribuir com certeza e eles também vão vir assistir isso aí com certeza ajudam com rifa bingo essas coisas quando a gente faz ajuda e com fé em deus a gente quer terminar se deus permitir primeiro ele o sonho nosso é terminar essa igreja e logo e agora precisa bastante coisa ainda é verdade já está já está vendo aí o padre da nossa paróquia se chama padre Rinaldo Sultério de Moraes muito bem um abraço para ele seu Francisco foi um prazer conversar com o senhor aqui no canal e em breve a gente vai voltar para fazer uma palestra com o senhor aí mostrando o dado viu agora eu quero ir olhar lá onde era a indústria pode subir para o aerano aqui pode subir aí que é o caminho mesmo de frente tá bom muito obrigado obrigado então gente nós estamos no curral queimado e agora vamos olhar onde era a indústria de cal onde queimava a pedra de cal para fornecer para a indústria pode subir tem uma varelinha aí ao invés de despedir o porco aí ó dá para subir assim a gente tem essas catigueirinhas verdes aí dá para você subir aí assim lá fica bem plano aí se quiser subir para filmar de cima aí fica bonito tá bom obrigado senhor Mário só não vou porque não posso caminhar tá bom muito obrigado tá pode subir aí tem uma varelinha aí tá bom direto na sala tá tá bom obrigado agora a gente vai para nós conhecer aí ruína da fábrica vou aqui com meu amigo Descid aqui da volta vamos contando a história do nosso setão do nosso povo da nossa gente do nosso setão aqui é feio né Descid tem muitas rumas de terra feitas pelas máquinas posso dizer que era muita coragem de investir num lugar desse do nosso setão 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 aqui eu me cortava os caminhão para carregar a traseira do caminhão ficava bem baixa e aqui foi mais um dos investimentos de Zeveros pé de chique-chique lá em cima naquela ponte vamos ver vamos ver vamos ver aqui as pedras isso aí fazia o cozinhamento das pedras as pedras vamos olhar para ver ó Descidão ó Descidão o forno era aqui ali a boca do forno era aí que cozinhava as pedras de cal então 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 isso aqui era era um grande investimento num meio de caatinga desse fazer um forno que consumia carradas e carradas de lenha para queimar a pedra do cal para levar para as outras cidades para a construção civil ok esse tipo de pedra aqui é a pedra do cal viu essa é cozinha ela e essa pedra é a que dá o cal esse cal de parede esse cal que faz ele serve como cimento também viu é um mineral que tem demais aqui nessa redondezas deixaram sem acabar inclusive segundo os dois depoimentos que a gente pegou é que faliram saíram até bebendo aqui né nem tudo dá certo às vezes tem coisas que não dá certo né olha aqui agora aqui ó é lugar dos botes dormir deve ter muita abelha viu Desi tem que ter cuidado viu meu amigo botar a lenha aí para queimar queimar a pedra aqui queimava a pedra de uma maneira diferente eu não sei ó até hoje tá aqui tudo bonitinho né a estrelha e tudo se fosse em outro lugar não tinha mais nada aqui Desi olha só a fechadura é um bolo de ferro né para se tiver bicho dentro meu amigo olha pesa pesa mais ou menos aí uns 200 quilos ou mais tu já pensou pesa mais 200 quilos isso aqui devia ser um suspiro né realmente o lugar de botar a lenha é mais grande e a pedra a pedra ela devia ficar em cima aí ó em cima disso aqui porque aí pegava a quintura né agora depois que ela é a pedra seguinte ela fica uns dois dias cozinhando três dias quando é com três dias que ela enfria você tira ela só o pó ela vai ficando naquele pó olha aqui Desi vem olhar aqui para tu ver a altura ó eu vou dizer não com muita é ó a pedra vinha por cima dessa ponte aí ó entendeu pede chique chique pede chique chique para o outro canto aí em cima né aí ó que derrubava lá dentro enchia isso aí de pedra né então um perigo eu vou dar uma subidinha aí Desi tu fica aí eu vou dar uma subidinha até ali viu tem que ter cuidado viu eu não tenho coragem de caminhar num negócio desse não eu passava na estrada e via isso eu não sabia que era assim eu não sabia que era tão bonito senão eu já tinha vindo aqui pra quem tem coragem pra quem tem coragem de caminhar em cima né pra nada pronto agora deu pra entender né ó olha o tamanho da maquinária aí jogado jogado acho que é assim né tem que ser eu não sabia eu não sabia É muito perigoso Mas devia ter Tinha umas escorinhas de ferro Para não deixar o cara cair, sabia? Tinha um corrimão com certeza É isso aí gente Encerramos a programação por aqui E vocês viram e assistiram Mais uma história bem sertaneja Aqui do sítio Corral Queimado No município de Mirandira, Pernambuco Um abraço a todos E até o próximo programa Desci, vem aqui por favor Desci, eu quero agradecer Por a sua presença aqui comigo Desde cedo nós estamos aí em gravação de vídeo Muito obrigado, viu? Dê um tchau aqui para o pessoal que está assistindo Tchau pessoal de Todo o Brasil Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau